Nós vamos morar separados. Pelo menos por um tempo. Como? Você vai continuar morando com a mamãe e o papai vai morar em outro lugar. Separar? Não, filha. Não é isso. É. É isso. Nós vamos nos separar. Por quê? Porque... Por que o papai e a mamãe estão precisando de umas férias? Sabe assim, com a Vidinha e com a Luciana, quando elas terminam o namoro e aí elas dizem que elas vão dar um tempo? Então, o papai e a mamãe resolveram dar um tempo também. Para pensar um pouco melhor. Para descansar um pouco um do outro. Olha, filho, não é... Não é para sempre isso. A gente não sabe quanto tempo é. Meu filho, veja bem, o papai foi casado com a tia Perla. Não foi? Você não lembra. Não, você não lembra. Você não lembra nem assim porque você não tinha nascido. Está certo. Você não lembra. Mas o papai foi casado com a tia Perla. E aí nasceu a Luciana. Luciana, tua irmã tão querida que você tanto gosta. Mas, depois de um certo tempo, o papai se separou da tia Perla. Né? E mais um tempo ainda, o papai se casou novamente. E se casou com a mamãe. E aí nasceu você. É sobre esse assunto, Will. Nós precisamos conversar também. Nós estamos falando sobre a nossa separação, Helena. Nós vamos mudar de assunto. Fique fria. Então é isso, meu filho. O papai... O papai se separou da tia Perla. Mas, mesmo assim, nós continuamos amigos. Olha, nós, papai e mamãe, nós podíamos mentir para você, podíamos inventar uma outra história, contar qualquer coisa, mas achamos melhor não. Mamãe e eu achamos que você já é maduro. Você já é, né? Já está crescido. A gente acha que você é maduro para entender que... que essas coisas acontecem, meu filho. E quando acontecem, elas têm que ser encaradas de frente. Entendeu? A gente não está querendo mentir para você, meu amor. É isso. Filho. Entenda uma coisa, meu filho. Nós... Nós... Nós estamos felizes com isso. Não. Mas... Papai e mamãe achamos... Nós achamos que justamente por isso é que a gente tem que proceder dessa maneira para ver se as coisas melhoram, entendeu? E porque nós amamos você. Isso é que é importante. Nós amamos você. E o fato de nós nos separarmos não tem nada a ver com a nossa relação. Não tem nada a ver com você, meu filho. Entendeu? Eu... Eu vou continuar vendo você todos os dias. Eu só... Eu só não vou dormir lá em casa. É isso. Vou dormir aonde? Vou dormir no hotel. No hotel. No hotel do tio. Tio Rafael. No hotel, sabe o hotel lá do tio Rafael? A Vidinha, por exemplo. A Vidinha, sua prima. Ela... Muitos dias ela... Tá lá com a tia Lorena, não tá? Não dorme lá com a tia Lorena. E às vezes você não vê a Vidinha, tua prima. Por quê? Porque ela tá lá no hotel. Tá lá... Dormindo lá com o tio Rafael. Enfim. Pra você não muda nada, meu filho. Você não se gosta mais? É o contrário, meu filho. Nós nos gostamos. E muito.